Olá, amigos do canal Agricultura AAZ. Neste vídeo, o agrônomo Juliano Diniz nos dá as dicas de como construir uma carreira como consultor do agro. Mas antes vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no sininho. Então, bora lá pegar as dicas com o Juliano? Meu nome é Juliano Diniz, sou agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa. Trabalho como consultor na JMB AgroSementes e estamos aqui para falar um pouco da história de como se forma uma consultoria. De como seria hoje um consultor de uma grande fazenda. Como vocês podem ver, os desafios são grandes. Primeiro que nós estamos já olhando uma lavoura de algodão e no fundo uma lavoura de milho. Então, dinâmicas diferentes, plantas de comportamento diferentes, onde a gente tem que ter o conhecimento teórico e prático para conseguir dar bons subsídios e boas estratégias ao produtor. Formado em 1999, iniciei minha carreira em Rio Verde e Goiás, cidade dos meus pais, onde a gente trabalhou por um período na cooperativa, na Comigo. Da Comigo eu enfrentei um desafio, que foi vir para o Mato Grosso, trabalhar na parte de desenvolvimento de produto pela Monsanto, na região de Sorriso. Da Monsanto eu vim para a Mioner Sementes, também na área de desenvolvimento de produto, e isso me trouxe uma grande bagagem técnica de posicionamento de produto, época de plantio, população, produtos, inseticida, fungicida. Então, isso trouxe uma experiência, uma bagagem muito boa, técnica, para mim ter um conhecimento para suportar a parte da consultoria. Como a gente ganha experiência? A experiência a gente ganha muito, eu na minha opinião, eu aprendo muito com o produtor. O produtor ele vive o dia a dia, a lavoura. Então, eu sempre ia para as fazendas, sempre vou, converso, ando junto, aprendo, tomo ideias. O que eu não sei naquele momento, eu vou e busco informação. A situação viçosa nos faz desses desafios, né? Viçosa provoca na gente, no agrônomo, você às vezes não sabe aquilo de momento, mas você tem por obrigação de correr atrás de informações, informações corretas, né? Isso é muito importante, para te dar subsídio na tomada de decisão. Com relação à atualização, atualização ela é anual, né? Porque você está acompanhando uma safra, toda safra você aprende. Por exemplo, esse algodão, o que eu fiz na safra passada, eu não estou fazendo nessa safra, eu já estou mudando. O aprendizado, o consultor hoje, ele tem que estar sempre renovando. Eu, como agrônomo, juliano, já há 20 anos de formado, eu sempre busco aprender. Eu sempre, eu para mim, eu não sei tudo e eu quero aprender. Então, essa sede por aprendizado faz que você se torne um consultor diferenciado no mercado. A gente está fazendo um curso nesse ano com o pessoal das séries de Praverde do Leste, pessoal que tem uma história já de 30 anos de algodão. Então, a gente pôde ver várias coisas, vários pontos importantes na cultura, né? Que às vezes estava passando desapercebido. Então, isso é importante. Nesses últimos três anos, o que apareceu de curso online, isso aí acho que é uma grande vantagem da agronomia hoje, né? Você, basta ter vontade e às vezes um pouco de dinheiro para você acessar um curso de fertilidade, um curso de fisiologia de planta, um curso de adubação. Então, você vai reforçar conhecimentos. Eu trabalho a parte de consultoria na parte de posicionamento de produto, soja, milho, algodão, arroz, feijão. Nessa região, nós temos bastante pivô, né? Então, a gente tem que também ter um conhecimento bom na cultura do feijão. E eu busco sempre estar atualizando, né? A gente nunca pode ficar, achar que sabe e deixar as coisas sem estar aprendendo novas tecnologias. E trabalho também, outra questão importante, é a agricultura de precisão. Então, a gente tem o jipe, né? Essa safra eu adquiri já um tratorzinho, né? Para conseguir fazer nas áreas de algodão. Os desafios são todo dia, toda safra tem um desafio, né? Então, a gente faz agricultura de precisão. Viçosa hoje está com grandes professores, né? Professor Sarvo, né? Tem um curso também online, onde eu faço também. Então, é muito importante. Hoje, o agrônomo de campo, ele tem uma facilidade muito grande de acessar a informação. Então, isso é muito importante. A gente tomou a decisão em comum acordo com os produtores que a gente atende. Hoje, eu estou atendendo em torno de 30 mil hectares. Então, a gente tem um valor, um percentual da produtividade, né? Da produção da fazenda. Então, isso varia, né? Varia aí de 0,5, 0,8 ou até 1% do que é produzido na fazenda. Cada cultura aí tem um percentual diferente. Cada cultura tem uma demanda de trabalho maior para a gente. Então, assim, equipamento que um consultor hoje precisa, cara, depende. Então, eu trabalho com agricultor de precisão, trabalho com soja, feijão, milho, arroz, algodão. Eu tenho equipamento de agricultor de precisão, tenho software que faz as interpolações, né? Tive que aprender queijos, né? Para me entender da forma que o software trabalha. Então, eu tive que entender melhor o queijos. Mas desafios. A gente, todo dia, tem que aprender e tem desafios novos. Na lavoura, na agricultura, não é tudo receitinha de bolo, né? Cada semana você tem que tomar uma decisão diferente. Cada semana você tem uma incidência de praga, de doença, conforme o ambiente, né? Então, o agrônomo de consultor, ele tem que fazer essa leitura. Ele tem que estar entendendo. Eu falo muito, é conversando com a planta. O algodão é uma planta que conversa com a gente. Por incrível que pareça, assim, muitos, quando falam algodão, tem até assusto, tem pavor, não. Mas eu, pelo contrário, é a cultura que eu mais gosto e é a cultura que ela conversa com a gente. Ela te mostra se você está fazendo certas as recomendações e também se você está fazendo errado. E dá tempo, às vezes, de você tentar corrigir alguma estratégia de adubação foliar. A própria questão de regulador, né? Que você tem que estar aí toda semana. Você tem que estar trabalhando com a dose, com a quantidade, com o intervalo de tempo maior ou menor. E não existe uma receita, né? De bolo, um protocolo. Isso vem muito da experiência prática que o agrônomo tem com a cultura específica do algodão, no caso que eu estou falando. Os desafios da carreira, é... Cara, isso aqui, comigo, ela tem um lema, né? Quem gosta do que faz, faz bem feito, né? Isso aqui, para mim, às vezes, eu não trato como nenhum trabalho, né? Na verdade, a gente trata como... Isso é minha vida, né? Meu dia a dia é isso aqui, né? A gente tem paixão, e a nossa maior paixão é... Eu almejei 340 arroba por hectare. E eu, na hora de o produtor entregar, colher e fechar o talhão, 360. Puta, isso aí, para nós, é uma satisfação enorme, né? Então, eu estou no caminho certo. Eu estou usando as estratégias corretas, né? E pode acontecer o contrário também. E aí, eu tenho que dar resposta ao produtor. Eu tenho que entender qual foi o gargalo, qual foi o limitante que não fez aquela produtividade almejada alcançasse. É o perfil do solo, é algum nutriente específico, fósforo, potássio. Então, isso é muito importante, né? A gente pega uma lavoura igual a essa... Aonde eu tenho uma planta bem regulada, uma planta com bom pegamento, né? Uma planta com sistema radicular, muito interessante. Uma planta sadia e sem problema de doença e nem praga. Então, é o que nós estamos buscando, é o que nós estamos almejando. E, para isso, a gente tem que estar sempre em constante aprendizado. As oportunidades da carreira hoje de consultoria. Eu vejo hoje essa parte de arquitetura digital, né? O próprio professor Borém tem investido, tem na parte de conhecimento, né? De cursos. Isso aí vai ser um grande desafio, né? Para nós. Então, o volume de informação hoje que chega, que um consultor tem que ter. Tomada de decisão. Eu brinco muito, né? Quantas receitas por dia eu faço para uma lavoura, para uma fazenda, né? Então, eu não posso errar. Eu tenho que fazer a dosagem certa e o produto correto. Então, os desafios são muito grandes. A agricultura digital, ela vai nos ajudar a fechar... Como é que fala? Vai me ajudar a achar melhor os gargalos, né? Eu mapear e ter informação mais rápida, mais pontual. A agricultura de precisão também, eu trabalho bastante. É um negócio apaixonante, né? Isso aí, todo ano a gente vê as manchas de solo, identifica. E é doença, é nutrição, é mancha de potássio, é uma calagem, é a saturação de base. Então, isso aí também é um desafio grande para nós hoje. Considerações finais. Mas, eu diria o seguinte, consultor tem que ter paixão. Paixão pelo que faz. Se ele tem paixão pelo que faz, vai dar tudo certo. Por quê? A pessoa vai buscar informação, vai se desenvolver e vai tratar a cultura. E outra, que é muito importante, tratar os operadores, né? A pessoa que realiza a sua receita. Essas são as pessoas mais importantes. Porque tudo tem que ser conforme você pediu na receita. Então, esse pessoal faz acontecer... Como é que fala? Você vai atingir o teu objetivo, grande parte depende também da boa aplicação, do bom operacional. Sem contar que, na minha opinião, 90% do resultado é do clima, né? E esse aí, a gente tem que... Depende de São Pedro. Mas, com a tecnologia associada ao clima, você atinge excelentes resultados. Bom, seria isso aí que eu teria para falar a respeito da consultoria. E agradeço aí ao pessoal. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Ah, não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho. E mostra para o YouTube que você gostou. Assim, o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se. E também no sininho, ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura Aaz, que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas, às 18 horas, e domingo, às 12 horas.